E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Miserio Teixeira e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. Já está disponível em nosso canal a ferramenta Seja Membro. Essa ferramenta fica aqui abaixo do vídeo e você pode clicar e ser um membro também do canal. O Seja Membro é uma forma de aproximação do inscrito com o produtor de conteúdo. Sempre que quando a gente tiver uma participação igual essa que eu estou fazendo aqui, falando com você, por vídeo gravado ou por live, nós vamos fazer as menções de quem é parceiro do canal, ou seja, de quem é membro do canal. Além disso, nós vamos disponibilizar para todos os membros os playbacks das partituras que nós já estamos colocando aqui. Portanto, se você tem interesse nos playbacks, esses playbacks já estão no Seja Membro e todas as músicas que a gente vai fazer daqui para frente nós vamos fazer também com playback para poder colocar lá. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.